Aqui existe solidão entre amarguras Vagas, serenas, loucuras e alegrias desgarradas Aqui me visto da cor que a noite me deu Mais perto de ser mais eu Conduzo churego e derras Aqui me ergo sem reservas, sem amarras Venho do fundo das águas Sem futuro, sem passado Aqui me entrego A magia de um segredo Que atravessa o mundo amado E é sempre o grito de um fardo Sou portuguesa, filha do sol que me beija Do vento que me deslacha, da poesia que me enlaça Sou portuguesa, portuguesa com certeza Cabo livre e indefesa, porque a peste desflaça Aqui me ergo sem reservas, sem amarras Venho do fundo das águas, sem futuro, sem passado Aqui me entrego a magia de um segredo Que atravessa o mundo amado E é sempre o grito de um fardo Aqui me entrego a magia de um segredo Que atravessa o mundo amado E é sempre o grito de um segredo E é sempre o grito de um segredo E é sempre o grito de um segredo